Fala pessoal, João Carlos aqui. Hoje eu quero falar de uma reflexão que eu estava fazendo ao longo da semana sobre como eu posso incrementar, como eu posso melhorar a minha vida, seja como filho, seja como pai, seja como esposo, seja como empresário, seja como funcionário, não importa em que contexto você queira colocar isso. Mas o fato é que eu estava analisando a minha vida no contexto geral. Quando se fala em acrescentar a nossa vida, logo vem a minha mente falar de resultados. Pode ser resultados positivos ou resultados negativos. E tantas coisas que a gente tentou, que a gente fez, que com certeza você também tentou, que eu tentei, não deram exatamente certo, deram errado. Eu errei muitas vezes, tomei muitas decisões erradas. Algumas coisas também que eu fui assertivo, eu fui feliz nos resultados, enfim. Mas pensando em resultados, o tempo todo nós estamos num jogo de tomada de decisão. É o tempo todo, o tempo todo. Tem até um estudo que a gente toma não sei quantas mil decisões por dia. Aí acho que isso é verdade mesmo. Desde quando a gente levanta, a gente está o tempo todo naquele impasse. assim, ah, eu vou levantar, eu tenho que levantar e não sei se eu escovo urgente agora ou depois que eu tomo banho. Se eu saio para o trabalho com uma meia preta ou uma meia branca. Se eu coloco gravata ou vou mais espojado. O tempo todo tem várias decisões. Decisões como essas que eu citei aqui, talvez não interfira muito nas nossas vidas, não. Mas tem decisões que vão ser sim determinantes para toda a nossa vida, toda a nossa geração. Quem sabe até a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos. Como por exemplo, que tipo de faculdade eu vou fazer, com quem eu vou casar. Ou eu devo mudar de país ou não, eu devo mudar de estado ou não. Eu devo aceitar esse trabalho ou não devo. Eu devo começar esse tipo de projeto ou não. Tem decisões que são mais importantes. Eu estava refletindo essa semana sobre como a gente pode optimizar e dar qualidade nas nossas decisões. Eu como cristão, eu peço muita orientação a Deus. Tenho as minhas crenças, as coisas que eu acredito. Mas de fato, a tomada decisão, principalmente decisões importantes, ela tem que ser bem premeditada. Tem que ser estudada, tem que buscar conselhos de pessoas. Eu acho que é um fator importante. Antes de tomar uma decisão importante, busca conselhos, busca mentores. Sabe? Pessoas que já tem os resultados que você deseja ter e já estão lá onde você quer estar. Então vai lá e troca uma ideia com essas pessoas. Chega nelas, se conecta com elas e fala, cara, como você chegou até aí? Quais foram as suas dificuldades? O que é que você enfrentou que foi desafiador para você? Como você resolveu esse tipo de problema? Como você chegou até aqui? Pode ter certeza que uma conversinha de uma hora, você vai pegar insights assim que vai ser determinante para a sua tomada de decisão. Então, ter bons mentores, seja lá o que tipo de decisão importante você quer tomar, vai ser determinante para essa decisão que você quer tomar. O primeiro ponto seria ter mentores. O segundo poderia ser bem isso. que você tenha modelos que tenham os resultados que você quer ter. Se você quer iniciar o seu negócio, o que você quer ter? Quer ter uma loja de roupa. Então vê no cenário nacional aí quem são as grandes lojas de roupa que você acha que é referência. Então, modela elas, entende como que elas trabalham, como que elas fazem negócio, como que a área comercial delas se posiciona, como que é o layout da loja, como que é a forma de pagamento, como que eles adotam a postura diante dos clientes, como que eles tratam os clientes. Então, modela isso, porque são modelos que já são validados. Se você quer ser um professor, por exemplo, então vê quem são professores que são referências, pessoas que você olha e que você consegue admirar ali pelos resultados que ele tem. Então, olha para essas pessoas quem são essas pessoas, modela elas. Tenta trazer para a sua realidade o que essa pessoa já faz e coloca o seu toque, faz do seu jeito. Isso não é plágio. Você ter uma pessoa para você modelar e aí colocar o seu formato. Esses dias mesmo eu ouvi uma mensagem que era a mesma pauta. Duas palestras, o mesmo tema. Deu para ver que a pauta era bem parecida, só que uma era falada por um senador muito culto e outra é falada por um influenciador, um influenciador de finanças mineiro. Então, assim, pessoas completamente diferentes, de locais diferentes, nascido em culturas diferentes, abordando o mesmo tema em uma pauta bem similar, só que uma abordagem completamente diferente. Com certeza, o senador com aquela linguagem bem recuscada, informal ali, tem um público que ele atinge naquele trânsito de negociação no Senado, tem toda uma linguagem, toda uma formalidade para apresentar aquilo. E do outro lado, tem lá um influenciador com a linguagem mais informal, um mineiro com aquele jeitinho especial que só o mineiro tem e transmitindo a mesma mensagem. E você poderia estar transmitindo essa mesma mensagem, seja lá de onde você for, você pode ser do Pará, do Acre, você pode ser um alagoano, você transmitir a sua mensagem, da sua forma, colocando aí a sua identidade. Voltando aqui à pergunta do início do vídeo, como eu posso acrescentar, como nós podemos acrescentar as nossas vidas, eu cheguei à conclusão, para a minha vida, que eu preciso ter qualidade nas minhas decisões. Isso não é somente decidir por decidir. naturalmente nós somos muito impossíveis para decidir alguma coisa. Então, ter qualidade na hora de decidir alguma coisa, pensar, refletir, buscar mentores, modelar alguém que já tem sucesso, que já é um case de sucesso, e aí agregar na nossa vida, isso vai ser determinante para os resultados da nossa vida. Qualidade nas decisões. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. A propósito, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para você compartilhar, curtir aqui, comentar, compartilhe as suas experiências comigo. Conta a sua história, vamos trocar ideia, vamos crescer juntos. Aqui no canal eu gosto de trazer as minhas experiências, que eu vivi aqui, e eu acho que vai ser muito bacana, se a gente fizer uma troca de experiências aí, e juntos a gente crescer. Os meus resultados, os seus, e a gente vai aprendendo junto, e crescendo junto também. Compartilha, isso lá que eu sou João Carlos, e vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho